Você pode não conhecer a Huawei, mas ela conhece muito bem o Brasil. E eu vim lá de 98 dizer que há muito tempo a Huawei é parceira pacas das empresas de telefonia e sempre vestiu em inovações no campo, indústria e educação. Hoje ela gera mais de 16 mil empregos. E aqui no futuro, com a chegada do 5G, deixa eu te contar uma coisa, meu amor. Essa parceria só cresceu. Huawei Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Tchau.